O que o Vasco derrota o Flamengo e é campeão brasileiro de basquete. Uma, duas, três, quatro, cinco. Só depois de seis tentativas, o placar saiu do zero, pelas mãos de Oscar. Para variar, o Monsanta foi o cestinha do jogo com 36 pontos. O que ele não sabia é que a noite seria de tristeza para os sobronegros. O primeiro sinal veio com a expulsão do armador Rato, que cometeu duas faltas técnicas em três minutos de jogo. Sem um jogador importante na quadra, que tal apelar para a tática do barulho, que aliás, já deu certo há bem pouco tempo. Na decisão do Campeonato Estadual de Futebol, a torcida do Flamengo usou cornetas para desconcentrar os jogadores do Vasco. Agora, eles estão de volta no basquete, só que em tamanho reduzido. Será que o barulhinho chato incomodou Demetrios? Vargas, cestinha do Vasco com 27 pontos, pelo jeito, também não perdeu a concentração. Partida equilibradíssima. A vantagem no placar não foi exclusividade de nenhuma equipe. Na arquibancada, as torcidas também se revezaram nas comemorações. Emoção é o que não faltou para o torcedor. No quarto período, 91 a 91, o jogo vai para a prorrogação. No momento decisivo, o time de Hélio Rubens é melhor. A dois minutos do fim, o Vasco vencia por 102 a 97, e o Flamengo não se recuperou mais. Final 110 a 103. A torcida invade a quadra para festejar com os jogadores. A comemoração é merecida. Sofridíssimo, mas o coração vai se caindo pelo mais alto, essa nação vai se caindo merecer esse título. Sofrido demais. Nossa equipe lutou muito durante o campeonato inteiro, mas acho que foi merecido pela nossa campanha, pelo que nós apresentamos durante os playoffs. Nesse jogo, foi um jogo muito difícil, mas a nossa equipe lutou e mereceu. Vasco campeão! O que você faz isso? Vais! 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 Ação! Vais. Vais! Obrigado.